Exu está em muitas religiões. Ele está no Candomblé, ele está na Tarda Nação, ele está na Tarda Umbanda, ele está na Aitena Seara Bendita, mas disfarçado, ele está em muitas religiões do Oriente, ele está em muitas religiões de África, ele está em muitas religiões da Latina aqui, que vocês têm, o Tardam, da Maria Leônça, Evudu, ele está presente, que mais de religião que da Santeria, só que ele vai dando seus nomes diferentes. Salve meus irmãos, venho lembrar vocês que existem várias formas de estar ajudando o canal. Você pode ajudar se tornando um membro do canal, pode ajudar através do Superchat, através do Apoia-se, e também pelo Pix, que está disponibilizado aqui na tela para vocês. Lembrando, toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e bons estudos. Salve, com Deus me vim. Salve a linha de preto velho, salve a sete linha divina que está ligada ao pé de um pai. Salve, meu filho. Salve, Pai Joaquim. Muito obrigado pela conversa de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu não estou obrigado a falar não, filho. Vou falar porque eu quero mesmo, viu? Ai, que bom. É a primeira conversa que nós temos nesse novo ano. E não sei se é correto eu afirmar isso, mas vamos começar a conversa. É, falando de Exu, é isso mesmo, pai? Nós vamos falar de Exu, mas eu vou falar uma coisa para você. É por falta de querer que nós vamos falar só agora? Não, teve bastante tentativa, só que nenhuma delas deu certo. A que deu certo foi hoje, graças a Deus, meu pai. Tudo está errado, né, filho? Uma hora dá chuva, outra hora dá cantoria. É, eu sei se tem uma satrapalhação. É, mas na hora certa acaba falando. E até ontem, eu fiquei preparado para falar, mas na hora é as coisas do homem, né, filho? Que não vai funcionar. Mas que bom que conseguimos, pai. Que bom que o senhor está aqui hoje. É. Filho, hoje eu vim em defesa dos Exu. Se bem que Exu não precisa de defesa. Eles que são os defensores, né, filho? Verdade. Enfim, Exu está em muitas religiões. Ele está no Candomblé, ele está na Tarda Nação, ele está na Tarda Umbanda, ele está na... A interna Ceará bendita, mas disfarçado. Ele está em muitas religiões do Oriente, ele está em muitas religiões de África, ele está em muitas religiões da Latina aqui, que eu sei se tem o Tardão, da Maria Leônça, Evudu, ele está presente que mais de religião que da Santeria, só que ele vai dando os seus nomes diferentes. E muitas vezes vai agindo diferente. E tem mesmo, se eu olhar, nessas religiões do Oriente, sempre tem um guardião. Se eu não me engano, é chamado de Rânia, não é, pai? É um dos termos utilizados. Esse aí, eu também. Mas sempre tem um guardião de porteira. Sempre tem um guardião. Às vezes toma até forma de bicho. Sim, é verdade. Mas é a forma de Exu. Aí hoje, de tanto que vocês interpretaram ruim o nome de Exu, que hoje está bonito falar guardião. Daqui a pouco não existe mais preto velho. Daqui vai ser só a linha dos branco novo. Porque o povo está querendo só mudar. Não é, meu filho? É verdade, pai. Vai pegar a birra do preto velho e vai virar branco novo. O povo está mudando tudo. Quando começou, e faz não muito tempo, o curto da Umbanda, que aí juntou também com o curto da esquerda, os povos falavam que Exu tinha pé de bode, que Exu tinha rabo, que Exu tinha chifre, que a mulher Exu é pumbugira, que a pumbugira só está nesse mundo por causa de atração para pegar homem. Lá em África tem uma divindade chamada Babugilo. E Babugilo está ligado na sexualidade. Mas a vida não é só isso. juntou o nome Babugilo com o que vocês chamam de pombagira e botou as mulheres que chamam também de lebara. Aí vocês, quase tudo, falam que elas botam umas roupas nelas, que não é as roupas delas. Por que as mulheres ali é tudo com roupa curta ou interpelada? Ela está sempre carecendo de querer fazer amarração para os outros. A pumbugira não ensina ninguém a amarrar. Ela ensina a conquistar o que você tem que conquistar na sua vida. e nem tudo é homem. Quando vocês começam a vestir a pumbugira só com aquelas roupas, sempre peladas, né, filho? Nunca está bem vestida. Às vezes, uma é outra rainha, mas está com o joelho de fora. Vocês têm que puxar sempre para esse lado achando que a pumbugira só vai falar. E quando a pumbugira é curandeira? E quando ela foi uma velha curandeira que tem mesmo uma bruxa que vocês chamam de bruxa e vem na linha de pumbugira e aí vocês vão tirar a roupa dela também? Eu vou falar uma coisa para você. Tem uma entidade chamada Sinhada Figueira que está na coroa do meu cavalo. Qualquer hora vai falar mais você aqui. E ela foi uma senhora e senhora muito recatada, não teve homem na vida. Mas, e sempre usou roupa comprida, vestido preto e mexia muito com erva, os povo até chamava de bruxa, foi acusado de bruxa. Na vida foi acusado de bruxa. Quando veio nessa encarnação para ajudar os seis, os seis encarnados, ela veio na linha da Umbanda, na linha de pumbugira, para começar a mostrar para vocês que nem tudo é mulher que mexe com a vida. Não que esteja errado. pois não cataram a roupa dela e mutaram roupa de mulher sem roupa de novo. Falou para o Mugira e tem que ficar pelada. Meu filho, você já percebeu que isso é o machismo dos mais grosseiros de todos? em certa parte eu concordo com isso, pai, mas também eu acredito que talvez as imagens criadas tanto dos guardiões e guardiães, exus e pumbugiras, criadas e vendidas não fazem jus ao trabalho deles corretamente, por isso gera uma imaginação. mas é isso que impressiona o povo, tem gente que faz coleção, esse aqui tem um oi só, esse aqui tem cara de jacaré, aquele ali é esse, e vai fazendo, não teve brinquedo quando era novo. O que acontece? A pumbugira, todas as mulheres que estão com pumbugira, tudo mulher que está ligado de arranjar homem, olha que machismo. quem sou eu para falar? Mas a palavra moderna de hoje em dia é machismo. Você tem fia, não tem fia? E ninguém pode mexer com elas, né? Não. Você já perguntou alguma vez para elas, se andando na rua, se algum homem mexeu com elas e falou bobagem? Olha, pai, nas conversas que eu tenho com ela, pela beleza da minha filha principalmente, com certeza ela vai escutar uma piadinha ou outra, mas pela educação dela ela se impõe. Mas até palavrão elas escutam. Porque quando a mulher de dentro da gente, da casa, quando é sua mãe, sua filha, sua irmã, é santa. Quando é o dos outros, os homens xingam, subiam, falam, bobagem, como se a mulher dos outros, aquela que está andando sozinha, que está usando uma roupa que está calor, aquela lá é tida como da rua. Mas a deles é sempre santa, né, meu filho? De dentro de casa é santo, que está fora é de rua. Começa aí. Se ele condena a mulher que ele nem sabe o que é, às vezes a mulher tem que trabalhar. Ele está xingando de lá na rua, subiando, jogando beijinho, tratando como se ela fosse um lixo, um trapo. Imagina o que ele não vai fazer na espiritualidade. mulher no passado era tratado feito trapo, meu filho. Maria Madalena não tinha nada de prostituta e foi tratado como prostituta escrita. Os povos falam, né? Pareceu mulher na Bíblia, a mulher já é errada. A mulher é sempre pecadora, né, meu filho? Se não existisse mulher, a mulher para pecar não existia o sexo para existir. E a mesma coisa é o Zixu. aí hoje existe uma coisa, meu filho, que eu olho e falo assim, quem sou eu para defender o Zixu? Mas tem serviço que o Zixu faz que o Zixu não faz. Você sabe? Sim. Eu posso intervisitar um filho meu na casa dele que está doente, que está enfermo. O Zixu vai pensar duas vezes. O Zixu, o batente, ele respeita o batente. Ele não vai entrar na casa. Ele vai respeitar. Por isso que ele é da rua. quando você vê o Zixu trabalhando, muitas vezes ele pode descer em nível do chamado umbral que os católicos chamam de, como é que chama? mesmo dia. Católico. Isso. Pode descer em nível do umbral que muitas, que preto velho não consegue descer. mas não é pela minha fraqueza, mas pela minha vibração, meu filho. Tem lugar que é tão funhaiado, tão pesado, tão carregado, que a vibração do Espírito de Luz não chega até lá. Aí nós manda quem? Os guardiões. Os Zixu. Ou o nome que você quiser dar. Eles vão lá para poder resgatar, para trazer num nível onde a nossa espiritualidade passa a trabalhar. Porque quando está muito afundado, são os grandes trabalhadores. Eles vão trazer num nível que a gente consegue chegar. Porque tudo é vibração. Tudo nessa vida é vibração. Às vezes você está numa vibração de não conseguir as coisas que você quer na vida. Por quê? Porque você entrou na vibração da miséria, do descaso, da preguiça, do vício. Aí é quando você está naquela vibração. Você não está na vibração do preto velho. O preto velho você vai passar a fazer o sinal da cruz, mas ele não vai ficar do teu lado não, meu filho. Porque o preto velho vai ficar do teu lado quando você começar a querer mudar. E aí o que eu falo? Tomar um copo de vergonha na cara. Que é quando o preto velho vai ajudar. Mesma coisa. Você vê aquele moço que só erra, só faz coisa errada. às vezes vai até roubar. Você acha que a proteção do anjo de guarda dele é um anjo de asa? Você acha que o preto velho está lá do lado? É mais fácil ter a proteção de um Exu que ainda acredita nele. Aí é muito fácil condenar Exu falando que ele é diabo. Todas as mulheres se tornam a mulher da vida. Todos os guerreiros se tornam diabos. É fácil criticar os outros, meu filho. Agora eu vou falar. Dentro das próprias religiões, tá? Vocês têm preconceito. Tem gente que fala que o Exu do Candomblé é mais forte, que bebe sangue. De outras religiões também, o outro bebe sangue, o outro faz isso. Ah, não, um bando ele é fraco, porque ele não bebe um bando, tem Exu de um bando e Exu fraco. Meu filho, o que que vale mais? Você matar um bode ou você fazer uma oração firme? Aí vai depender da cultura. As pessoas vão ouvir, pai, e vão dizer que vai depender da cultura de cada um, mas a mesma energia que é despojada através de uma oferenda de sangue, sendo uma outra oferenda verdadeira, até mesmo uma oração, pai, eu acredito que tenha seu potencial para o problema que você está vivendo. A oração é o corte daquele que não precisa mais de sangue. quando você fala que Exu precisa de sangue, Exu precisa de sangue, muitas vezes é o sacerdote que precisa de sangue, meu filho. Porque com a evolução do espírito, não vai precisar mais dessas coisas. Tem Exu que acaba recém-espadado, você sabe que é espadado, não é filho? Perdão, pai, por favor. O espadado é quando ele acabou de sair da quiumba e começou a ter um pouco de juízo, aí ele foi arrecadado com um soldado raso, é o espadado. E aí ele vai crescer. Naqueles tempos, enquanto ele estava lá do lado de lá, perdido, ele podia precisar das coisas da terra. Mas quando ele já está na consciência, para que eu vou beber sangue? Não é filho? Sim. Aí vira aquela briga. Ah, não, mas religião que não tem Exu não tem força. Todas têm, mas de um jeito diferente. Guardião, todo mundo tem, porque todo mundo tem guarda. Agora, falar que essa é mais forte que você mata um bode, aquela é mais forte que mata um boi, aquela é mais fraca porque você não mata, é porque dentro da sua doutrina final, a oração tem a força de um corte. Quando é que o povo vai aprender isso? quando tomar um copo de água de humildade também, viu? Uns tem que tomar copo de vergonha na cara, outros tem que tomar de humildade. Porque cada um vai vibrado na religião que quer. Vocês, meu filho, que vocês são da Umbanda, vocês não precisam achar que vocês são mais fracos porque o outro faz matança não, viu, filho? Já falei, a oração tem a força de um corte. Posso me aprofundar um pouco nisso, pai? Agora já falei tudo o que eu queria, eu queria que você se aprofundasse. Pai, então, tem algumas consciências que vão ter dificuldades em assimilar essa informação, principalmente consciências que são de oculto que praticam o corte. Eu não critico quem pratica o corte para o bem. Eu acredito que quem pratica o corte para o bem para salvar uma vida, ele está fazendo um trabalho de luz dentro da crença dele. Nem eu mesmo, filho, nem eu mesmo, mas eu acho que tem exagero. Sim. A grande questão é quando existe esse exagero de fazer algo, por exemplo, eu acredito que para sangrar um animal, para tirar uma vida de um animal, é para manter outra vida, ou seja, tanto para a alimentação normal como nós comemos, ou para curar uma doença. Mas a grande questão quando existe o exagero da forma que eu acredito, pai, é quando para tudo é sangue. Ah, eu preciso conseguir aquilo, corta, eu preciso fazer aquilo, corta. Não é necessário. Eu acho que se faz mais corte por aí para se alimentar do que o próprio corte que é feito nas religiões. Com certeza. Só que o povo é hipócrita, filho, eu vou falar para você. Ah, eu não vou naquela religião, porque um dia você vai poder precisar do canal breve. Com certeza, pai. Um pode precisar do outro. Com certeza. O mesmo santo que vai lá é o santo que vem aqui. O dia que você precisar e falar vai ter que dar um corte, você fala, não aceita uma cança. Aí você olha na ceia de Natal dele, tem cabrito, tem porco, tem galinha. Você acha que esses bichinhos se mataram para ser jantado? É verdade, pai. A grande questão é o exagero e também hipocrisia. O porco não morreu porque quis não, viu, filho? Com certeza, pai. mataram ele. Com certeza. E muita gente deve pensar também, pai, quando nós estiverem ouvindo essa conversa, que é comum nós oferecemos carne para Exu. e eu não sou hipócrita, eu boto carne para Exu, não faço uma matança, mas eu compro meu bife, boto para Exu, ofereço, como sempre fiz, como um agradecimento por todas as bênçãos e toda a proteção que eu recebo, junto com o sangue verde que eu utilizo. Dendê, por exemplo, pai, eu utilizo muito e não tem a necessidade de um corte quando você pode utilizar um corte verde, um sangue verde. E quando eu não tenho condição para ter isso em mão, entre o poder da oração e tem o mesmo efeito, pai. Pelo menos eu observo isso em mim. Uai, tem gente que no lugar da oração prefere ter outro tipo de atitude. Mas eu não estou aqui para criticar. Eu estou para dizer para vocês que vocês criticam tanto o povo que faz matança, mas está comendo comida matada. Aí você fala assim, aquela religião ali, ela mata aquele bicho por dinheiro, o pai de santo está ganhando dinheiro. E você está achando que o homem que matou o porco está matando o porco de graça. Não é dinheiro que ele está querendo ganhar, não. A morte tem um preço, meu filho. Hoje em dia se paga para viver, se paga para nascer, se paga para morrer. É verdade. essa coisa de aquele ali está errado porque ele mata e ainda bota preço. Uai, você está comendo carne de graça, é? Quando é que vai deixar? Isso é por crisia. Então eu quero falar que o Exu do Candomblé, o Exu que se dá outro nome de guardião nas outras religiões do Oriente, do Ocidente, é o mesmo, uma energia. Só vai dar nome diferente. Você quer que ele beba água, ele vai beber água. Você quer que ele beba cachaça, vai beber cachaça. Você quer que ele beba sangue, ele vai beber sangue. Depende da doutrina. Sim, sim. É, meu filho? Com certeza, pai. E as pessoas talvez não consigam entender que dependendo da doutrina, seja Umbanda, Candomblé, Kimbando, Molocô, seja o que for, cada elemento oferecido para Exu tem uma função, seja para auxiliar no trabalho dele para uma determinada questão, ou como também uma forma de agradecimento que muitas pessoas pedem, e o trabalho é feito e não se lembram do agradecimento. Eu já falei isso um monte de vezes, pai, e eu vejo Exu e Pombogira como pai e mãe. E eu não estou falando diretamente do Orixá Exu, estou falando dos guardiões e guardiães, Exus e Pombogiras. E o Orixá Exu, grande Orixá, como todos os outros Orixás. parece que existe uma dificuldade das pessoas assimilarem como a espiritualidade toda trabalha junta, cada um com a sua função. E talvez esse achismo criado pelas imagens, pelas conversas, feitas por outras doutrinas que não têm o conhecimento e falam bobagens sobre o trabalho de Exu e Pombogira sobre a nossa vida, criem um certo medo, um receio e até mesmo gerem essa discriminação. E no meio dessa discriminação isso acaba se espaiando, achando que um preto velho que é de uma luz não pode trabalhar do lado de um Exu e posso. Eu posso estar dentro do terreiro, meu filho, pode estar virado aqui fora, as outras linhas, uma auxiliando a outra, isso se chama o cruzamento de linha até para fortalecer. Mas o povo acha que o preto velho tem que virar a cara com o Exu. O povo acha que quando a criança, o Ere, fala, não quero beber aquela bebida preta que vocês bebem, quero beber o tal do Guaraná, vocês acham que é por causa da cor, não é não, viu, filho? É por causa das porcaria, viu, filho? Com certeza, pai. Então vocês acham que é porque a criança é contra o preto. É um tal não é nem mais preconceito, é um conceito que vocês estão botando na cabeça, que é um conceito muito do errado. Então vamos respeitar mais Exu e parar de achar que Exu dá e que Exu toma, que Pombagira dá e Pombagira toma, porque eu já escutei que preto velho dá e preto velho toma. Nossa. Isso aí é da cabeça daquele que não tem força na oração. É aquele mesmo que chega no terreiro desconfiando. é aquele que não acredita na própria oração. Muitas vezes vocês... Os fios pedem para os sacerdotes de todas as religiões para orar por eles. Sim. Vocês oram, né, filho? Uhum. Vocês fazem ebó, vocês aconselham, vocês fazem tudo isso. Mas e a capacidade de pedir a bênção que vocês têm de novo? Eu vou, filho, eu vou voltar, eu vou reencarnar, eu vou desencarnar e vou continuar batendo na mesma ladainha. Os seis é fio de Deus e deusinho. Os seis têm a capacidade de fazer oração e a oração ser escutada por você mesmo. Às vezes, você achar como é que eu vou fazer para fazer oferida para o Exu, que o Exu só vai me atender se eu for meia-noite lá no Incluso de Lado. Fio só de pensar no Exu, Exu já está sabendo. Aquele que não acredita nisso não é um bombandista. O meu cavalo, quando ele pensa na entidade, a gente já está ouvindo. Tanto que o dia inteiro, ele fica o dia inteiro mexendo nessas conchinhas, nesses baralhos para atender as pessoas e muitas vezes é a entidade que já está trazendo para ele o que ele tem que falar. É um momento muito divino. E acho que todo mundo que consulta com vocês tem que entender que é um momento divino. Porque tem gente que está cozinhando feijão e liga para vocês para poder falar da vida. Não, filho. Senta, pense em Deus, faz uma oração, não vai cuidar do seu saber fazer porque ser divino para um lado tem que ser para o outro também. E se o Exu é divino para um, tem que ser divino para aquele que também vai frequentar a casa. Tem gente que já vai na casa com medo. E o Exu, ele pode ser cisudo é porque tem excesso de verdade nas palavras dele. Daqui a pouco eu vou virar Exu também. Você sabe qual é a diferença? Porque eu falo um pouco mais mais sobre o filho. Eu sei falar para você minha filha não vai ficar com aquele moço da sua família. Ah, mas eu quero ficar porque é meu primo e tem condição de dar uma filha. Não fica, não. Vai ver aquele outro moço que te ama tanto. Não, mas eu quero ficar com o primo que ficar com o primo a minha família vai ficar melhor que dinheiro que isso que aquilo. Eu já vi casos da criança nascer doente. Aí ela veio xingar uma vez e falou porque você não me avisou. Eu falei, eu avisei. Eu avisei. Você não sabe que ficar com o primo é perigoso, meu filho. Agora você paga por isso. Enquanto o outro lá está te amando. E às vezes o primo até larga dela. Tem coisa que nós enxergamos e fala de forma mansa. O Exu ia chegar e falar assim, você não está vendo que você tem problema e que ele tem problema e vocês podem ter um problema para o resto da vida. Ia falar na cara. Assim como Exu já falou a verdade para a mulher que ia na igreja de que dia? De domingo, mas na sexta-feira estava pedindo um homem no centro. Estava toda a cara lá na igreja, mas na sexta-feira estava pedindo um homem lá no terreiro pedindo para a pombagira daquelas igrejas que criticam, viu filho? Estou falando daquelas igrejas que ignoram, tem igrejas que ignoram a religião nós. Mas tem igreja que xinga, que trata de preto velho, a Exu, a Ere, tudo como se fosse diabo. Tem gente que vai naquela igreja e quando, no domingo e na sexta, condenando nós e na sexta-feira está pedindo ajuda para nós. Isso é uma verdade, pai. Infelizmente, é uma verdade. E o senhor me permite fazer umas colocações e o senhor me corrigir? Hum. Bom, vamos... É uma impressão minha. Uma impressão minha. Não tive, digamos assim, ninguém me falou. Isso é uma impressão minha com base em vivência e estudo, pai. O Exu ele se manifesta na vida da pessoa muitas das vezes através da evidência permitindo ser visto para a vida daquela pessoa como um espelho daquilo que aquela pessoa precisa. O Exu vai se mostrar para que seja reconhecido. E dependendo da consciência que teve essa visão, imagina Exu, por exemplo, com pata de bode ou com chifres da forma que for. E daí surgiram as imagens de Exu e Pombogira por pessoas que no passado tiveram essa experiência devido à visão que tiveram de acordo com os seus entendimentos e necessidades junto ao seu próprio Exu e Pombogira. É. É correto essa afirmação, pai? É correto. É correto. Ele está mostrando a bestialidade do ser humano através do espelho. A pata de bode ele está mostrando olha, eu sou homem mas eu também tenho o meu lado animal assim como você também tem. Porque você fala que os outros é animal mas você age pior que o diabo. Fala que os outros é animal. Então, meu filho, é de se analisar situação para situação. Eu acredito também, pai, que conforme o desenvolver da Umbanda, que é muito mais nova até mesmo que o Candomblé, houve esse contato com a energia Exu e Pombogira e foi se desenvolvendo conforme o tempo. A religião foi evoluindo até hoje. Mas parece que os conceitos dos Umbandistas e me perdoem os Umbandistas parece que não evoluiu junto. Não consegue entender que a risada do Exu tem uma função, a risada da Pombogira tem uma função. os elementos utilizados no trabalho têm uma função específica e simplesmente se pegam com uma impressão de escutar uma gargalhada e não entender que aquilo é um mantra para mudar uma vibração, de não entender que a energia do trabalho trabalha os elementos fogo, trabalha o elemento ar e está sendo utilizado para modificar alguma coisa naquele ambiente ou na sua própria vida. Isso, essa falta de entendimento gera impressões negativas, o que é muito bom para todas as pessoas que trabalham contra a energia Exu na vida de quem está ali recebendo, né pai? A gargalhada de um Exu quebra muitas coisas que a pessoa está levando ali, os pensamentos ruins, porque na frente de Exu você não mente não, meu filho, porque ele vai jogar tudo contra você para, ele vai dar mão de corda para você se enforcar. Já teve muito caso, meu filho, a pessoa pediu uma coisa para um Exu no outro terreiro, tomou um pito, aí vem no outro terreiro, então é no nosso, para pedir, reclamar que o outro Exu não estava incorporado que não atendeu ela. Aí o Exu analisou, analisou e falou a ruim é o C. Isso é Exu de lei, porque se fosse Exu mais para o lado dos bichos, esses que são mais, às vezes não quero nem chamar de Exu, os perdidos, se passando por Exu, vai fazer o que você quiser, você pede, você paga, Exu faz, chega no pé da tranca-rua, chega no pé da ventania, chega no pé das pombogiras, que trabalham na corrente do meu cavalo, e pede uma ruindade para você ver, ele vai mostrar para você que o C. é ruim, aí você vai ver onde é que está a ruindade, é mais um que vai sair do terreiro criticando, porque o povo é mimado, não pode escutar, não, não é, meu irmão. É verdade, pai, é verdade, e é comum também haver uma confusão quando nós falamos de Exu, entendendo que nós damos o mesmo nome Exu para o orixá e também para as entidades trabalhadoras das falanges de Exu, tranca-rua, ventania, caveira, então, quando nós nos referimos ao orixá Exu, eu peço que o senhor me corrija, também é uma mônada espiritual gigantesca, primordial, responsável por o princípio da vida e não algo que deva ser temido, mas sim amado e respeitado. O orixá Exu é o orixá que está mais perto dos homens, é o que mais entende os homens e é o que leva a conversa dos orixá com os homens. Você acha que quando joga esses estados e esses budes, quem é que está respondendo? Exu, meu filho, tem muita coisa que vocês têm que aprender para não ter essa crítica em cima daquele que está trabalhando na prática do bem. É, meu filho, então agora eu vim em defesa, mas eles não precisam ser defendidos, eles sabem muito bem se defender. Eu venho avisar os filhos para parar de confundir as coisas. Ah, eu fui naquele terreiro ali, o preto velho me atendeu, mas eu fui no outro o Exu atendeu. Não, meu filho, o Exu te deu a corda. Você se enforcar. A graça, ela pode chegar na mão de um preto velho, como ela pode chegar na mão de um Exu? Como pode chegar na mão de um santo católico? Ou pode chegar através da sua própria oração? Depende de você. Outra coisa que eu quero falar para você é essas coisas dos vícios, meu filho. Agora está na moda de achar que a fulana ou que o fulano está no vício, seja do que for, da bebida, do arco, das porcaria que estiver usando por culpa de Exu. É o Exu que está fazendo ela fazer isso. Não, meu filho, não é isso não. A pessoa tem a predisposição de fazer o erro. Ela pode errar como ela pode acertar, mas quando ela está insistindo no erro, ela vai usar aquilo e vai ter entidade que vai se beneficiar disso e encostar nela. E muitas vezes nem espadado é. Entidade perdida. Agora, não venha botar a culpa e falar que é o Exu isso, o Exu aquilo. Que uma coisa é o copo é da semvergonhice que vocês estão tomando para não tomar o copo da vergonha na cara. É verdade. Se você sabe que você não pode ir no segundo copo, por que você vai no segundo? É, pai. Comigo é um caso parecido. Eu sempre, nunca fui alcoólatra, nunca tive problemas com bebidas, mas gostava de tomar uma cerveja de vez em quando. Depois que eu comecei na Umbanda, fiz a formação, passou-se anos na Umbanda, eu não aguento nem um copo de cerveja hoje, meu pai. O meu cavalo come comida com vinho, mas isso é de quem tem sangue de português, né, Fim? É verdade. E costumo falar até que um copo faz até bem para o coração. Sim, sim. geralmente tudo que é muito pode fazer mal, mas tem certas coisas, por exemplo, eu gostava de tomar uma cerveja, hoje não gosto nem do sabor dela como eu gostava. Depois que eu comecei... Tá? Tá muito amarga. O que não impede em nada o trabalho do meu povo quando eles vêm trabalhar e pedem. É, ué. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E mesmo que se eu tivesse algum problema relacionado à bebida, por ser um vício meu, eu não iria querer jogar a culpa de um vício meu nas costas de uma entidade, principalmente que é da minha família e que é o meu bem. Só que aí falta esse entendimento, não é, meu pai? O meu cavalo não toma bebida. Essas bebidas fortes, cachaça, essas coisas, não toma nada, não. Mas essa entidade toma. Vai fazer o quê? Se a entidade quer trabalhar com aquilo, ela vai trabalhar com aquilo. Se a doutrina do terreiro permite. Mas nem por isso está deixando de ser luz. Ele vai ficar no vinhozinho dele. Uma alemãe, no dia de calor, vai tomar cervejinha que também é de Deus. Mas não acha que vocês estão errados porque vocês estão fazendo isso? Porque o que você fez, eu entendo, você santificou a sua bebida, filho. Sim. O momento da bebida é o seu momento sagrado, é o seu momento de comungar com Deus. Sim. E tendo essa compreensão de que eu não preciso, eu, de bebida para nada, mas a minha família espiritual, que eu tanto amo e respeito, utiliza ela como ferramenta para auxiliar a minha vida ou a vida de outra pessoa. Não tem como não santificar isso. Mas eu vou falar uma coisa, tem muito médio que se diz médio, que toma uma por fora e toma uma por dentro. Faz a entidade beber e é geralmente a mesma marca que ele bebe. Como é a mesma marca que ele fuma. então vamos saber separar a mentira da verdade. Isso é fato. Por exemplo, eu tenho o vício do tabaco. O que eu fumo, e se eu não puder dar um melhor para os meus para o momento de trabalho, ele vai fumar a mesma coisa que eu tenho. É a mesma coisa que eu tenho, mas é um vício meu. Eu não posso dizer que isso é por causa deles. Seria mentira, hipocrisia e tirar o corpo fora. É. Está fazendo mar para ninguém, né, filho? O problema, você fumando o seu pito, você deixa sua mãe sem dormir, você grita, você faz a família toda desesperada, agora tem gente que usa outras coisas que tira o sono da mãe. Tirou o sono da mãe, você sabe onde está o erro e onde é, quantos bardes de vergonha na cara que você tem que tomar, não é nem copo mais. É verdade. E, pai, se o senhor me permite complementar para quem já não tem mais a mãe, se você faz alguma coisa que atrapalhe a sua vida, tira o teu direcionamento que você não consegue trabalhar ou não consegue viver, seguir sua vida, sem isso, é um vício que você precisa trabalhar. E deixa eu falar uma coisa para você, perdi meu pai, perdi minha mãe, vou me dedicar ao vício porque eu não tenho mais estrutura nenhuma nessa vida. É agora que vai começar o sofrimento do pai e da mãe. Que quando o paizinho e a mãezinha no plano espiritual está vendo que o filho está se afundando, eles não conseguem subir de tanto desespero que iria ajudar. Então, se o paizinho e a mãezinha tentou ajudar o seu em vida, quanto mais em espírito. Então, toma mais um bairro de vergonha na cara. Bom, meu pai, tenho até medo de perguntar sobre tudo isso que está acontecendo de novo e a situação de muito pai e mãe que está vivendo isso hoje, não por causa de um vício, mas talvez por causa de imprudência. Mas não vou entrar nesse método, pai. O pai e a mãe não merecem, filho. O pai e a mãe não merecem. Meu filho, acho que eu fui o que eu não queria ser. Brabo. Você sabe que eu gosto de falar, dá até uma risada, né, filho? É verdade, pai. Começar o ano com os burdejos é bom. Com certeza. O que não dói não cura, filho. Escreve o que eu estou te falando. O que não dói não cura. O que não dói e o que não é amargo não cura. É verdade. É o remédio. É, meu filho. Falei o que precisava falar e agora eu peço desculpa pelos meus excessos. Mas eu tinha que falar, viu, meu filho? Perdoa, eu estou velho, eu estou caduco. Ô, pai, cada vez que o senhor vem, independente do que o senhor fala, nós sabemos que é uma palavra de amor e ele é muito necessário. Às vezes a gente está meio perdendo as consciências de falar bobagem que é veíce, viu, filho? Perdoa o velho. O velho não queria falar, mas falou, agora já está falado. Está falado porque foi preciso. Então aproveita as palavras do velho. Não é, meu filho? Com certeza, pai. Muito obrigado. Deixo minha paz com vocês, com Deus me vim, com Deus me vô. E juízo, meus filhos, que esse ano vai ser um ano de muita luta. Já começou, toda a gente já está se atropelando no ano, enfim. Então, muita força para vocês continuar e terminar sendo com muita alegria, felicidade, com realização nas suas vidas e tirar todos os erros. Não caminhar no caminho do erro, mas no caminho do acerto. E que exuca o caminho dos seus lados toda vez que precisar. Viu, meu filho? Axé, meu pai. O Deus me vim com Deus me vô. O Deus me vô.